Boa noite, Camila Cabedio e Pharrell Williams estão juntos em estúdio E a volta dos Backstreet Boys E o novo clipe da Bridget Mendel que saiu ontem ou hoje E o clipe da Ariana Grande que já faz um tempo que saiu, mas a gente vai comentar E temos também o aniversário da Camila Cabedio que é amanhã E temos previsões aí com o Mar João sobre o assunto E a Lia Michelle que soltou uma prévia aí de um vídeo com a música nova dela Que vai estrear amanhã, mas já vazou hoje E temos também a música da Little Mix também que iria sair amanhã Uma parceria aí da Little Mix com o arroba de Bad Pins em No More Set Song Que iria sair amanhã, que vai sair amanhã, mas já vazou Essas e outras notícias vocês vão conferir agora no Jornal Nacional E gente, Camila Cabedio foi vista com o Pharrell Williams no estúdio aí, acho que em Los Angeles Um arroba saiu postando várias fotos, que tá envolvido também no processo E Camilinha ontem foi e postou também no Instagram Ela, um arroba aí e o Pharrell Eu tô esperando aí o negócio de um fitting juntos, tá me entendendo? Eu acho que é só mesmo uma produção Mas vamos aguardar aí pra ver a Camilinha com o Pharrell Eu tenho certeza que vai ser sensacional Pharrell é rei, né gente? Pelo amor de Deus Então merece aí, Camilinha, na estreia do álbum dela Ter um nome, peso desses, junto ao dela E temos também a volta dos que não foram Backstreet Boys, gente, estão voltando Mas foram pra onde? Estão vindo de onde? Porque todo ano é a mesma situação Repare-se, todo ano não tem isso De, ah, vamos fazer uma tour nova Ah, tamo junto tudo de novo Mas eles não separam, eles não, sabe? Eles não dão pausa Quem deveria levar esse exemplo? Seriam quem? Os meninos da Lone Direct Os meninos da Lone Direct Mereciam, sim, voltar Seguir os Backstreet Boys como exemplo E aí você me pergunta Mas Lu, você é fã dos Backstreet Boys? Mora, mora, não tenho escolha em não ser fã dos Backstreet Boys Minha irmã, ela simplesmente era louca Apaixonada pelos Backstreet Boys E eu, muito pequena, muito criança ainda Era obrigado a gostar Tinha outra opção Então sim, eu comecei a gostar dos meninos Nunca foi num show Mas sei as músicas, de trás pra frente Sei todas as músicas de trás pra frente Sério, de trás pra frente as músicas eu sei Outra coisa que eu já tô sabendo de trás pra frente É o clipe da Ariana Grande, o novo, né? De Every Day Eu tava esperando muito esse clipe Não vou dizer a vocês que eu amei Que eu achei tudo Mas assim, eu gostei muito Gostei que teve um negócio de uma pegação Gostei que teve pegações entre idosos Gostei muito aí da temática, gostei Só que, tipo assim, prefiro o Lyric Video Mil vezes o Lyric Video Gostei muito mais, sabe? Achei muito mais, assim, empolgante E tava esperando super o vídeo, né? Eu até falei sobre isso aqui no canal Em alguns vídeos anteriores Outro vídeo que saiu E que eu não gostei tanto Foi o da Bridget Mendler Ela acabou de lançar esse clipe Gostei muito da música Mas assim, ela é maravilhosa O arroba que tava aí cantando com ela também É maravilhoso Mas o clipe em si, assim Eu não saquei a pegada Eu acho que a Bridget Ela tá muito, assim Essa nova fase dela tá muito maconhada Tá um negócio meio Lauren, meio Zen Tô gostando Gosto das músicas Mas em relação ao escrito assim Tô achando isso tudo E no próximo bloco A gente vai ter Lia Michelle e a nova música dela Vamos ter aí também As previsões para o aniversário Da Camilinha E o filme A Bela e a Fera Que sai dia 16 de março Diretor Acabou de confirmar Que vai sim ter um personagem gay Então tudo isso Mais um pouco daqui a pouco Depois dos comerciais Nos dias de hoje Tá cada vez mais difícil Ter estes momentos em família Mas sabe uma coisa Que vai te trazer Todos estes momentos de volta? Margarina Emochão As margarinas Emochão Dão de 10 a 0 Nas concorrentes Além de serem cremosas E sem sal Elas vêm banhadas Com o suor do Sr. Mendes Além de tudo As margarinas Emochão Não contém glúten Não contém aromatizantes Não contém conservantes Não contém gosto Mas ainda assim São maravilhosas E as crianças Elas adoram Então por isso Eu indico Deixe aqueles momentos Em família Com muito mais Emochão E o diretor De A Bela e a Fera Confirmou A gente vai ter Um personagem sim Gay no filme Ele vai Criar uma nova roupagem Para o personagem E vai ter Uma pitadinha ali Gay Durante o filme Da Bela e a Fera Eu estou bem Assim ansioso Para assistir o filme Não por essa questão Mas por milhões De outras questões Mas achei interessante Quero muito ver Aí Toda essa construção Desse personagem Como vai ser A gente está sempre inovando Falei sobre isso No Jornal Nacional De ontem Então eu estou super ansioso Outra coisa Que estou super ansioso Mas assim Estava super ansioso Porque eu já ouvi A música toda A música nova da Lia Michelle Que Love Is Alive A música vazou Ela será lançada amanhã Mas a Lia lançou Aí um teaserzinho Nela entrando aí Num palco e tal Confira aí um trecho Mas outra música Que vazou E que pra mim Não foi essas Coca-Colas todas Foi Little Mix Com a Roblox Bad Things Com No More Sad Song Essa música vai ser lançada amanhã Mas enfim Já vazou também E gente ó Devo confessar Já ouvi duas vezes Acabei excluindo do computador Não aguento mais Assim não trouxe nada De inovador Nada de novo Nada de Sabe empolgante Eu acho que a música Em si já é maravilhosa No More Sad Song É uma das minhas Favoritas do álbum Do Glory Days Então eu acho que Não ficou muito legal Ah Luiz Não é porque você não gosta Aí do Arroba Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Talvez eu escutando Mais vezes e tal Talvez eu acabe Até gostando muito de ideia Eu converso aí com vocês Mas até então Não gostei muito aí Da versão com o Arroba E tá todo mundo esperando aí Aguardando Tá todo mundo ansioso Que amanhã É o aniversário Da Camilinha E enfim Previsões Tá todo mundo achando Meu Deus Luiz Será que vão Desejar feliz aniversário Pra Camilinha Será que vai ter Textão Lauren Será que Lauren Vai fazer um texto aí Pra Camilinha Uma postagem que seja Tá todo mundo Apreensivo Esperando isso E quem pode falar melhor Sobre isso É o nosso Menino do tempo Garoto do tempo O Majoão Então Majoão Boa noite Diga para a gente As previsões Para o aniversário Da Camilinha Amanhã Boa noite E olha como você falou Realmente as previsões aí São de incertezas A gente pode ver aqui no mapa Uma coisa que simboliza muito Cameron Que é um negócio aí De um chove não molha Como você vê Tem uma nuvem e um sol É porque não chove não molha Então a gente realmente Tá nessas incertezas aí E tudo começa bem aqui em cima Tá vendo as incertezas Sobre se as meninas da Fifth Harmony Vão desejar feliz aniversário Para a Camilinha Que está fazendo aniversário Amanhã E aí elas continuam Aqui bem no meio Onde a gente vê se A Lauren Vai escrever algum texto Para a Camilinha Desejando um thank you Para ela Bem gostoso E essas certezas Elas continuam No infinito Na puta que pariu Porque a gente não tem certeza De nada Nesta história toda O que temos de concreto O que sabemos de verdade É que existe aqui Uma frente fria Muito forte No coração da Lauren Que para derreter Esse coração de gelo Só muito couro queimado O que não acontece O que não aconteceu Foi no aniversário do Harry A gente viu Que foi muito favorável Foi dias de sol Todos os meninos Desejaram um feliz aniversário Para ele Inclusive o Louis Postou também Desejando um feliz aniversário Para ele Então assim O que as Camerizinhas Podem fazer É tentar aí Acalmar os corações Bota um casaco Leva um guarda-chuva Porque de fato A gente não sabe Se vai chover Ou se vai fazer sol É vários Luiz Obrigado Mas João Realmente não está fácil Para as Camerys Chippers Vai ser aí Hoje e amanhã Dias de incertezas Dias de Sabe Aquela ansiedade Para saber Se as meninas Vão falar alguma coisa Com a Camerinha Eu acredito que sim Tá gente Eu acredito que as meninas Vão postar algo sim Eu estou meio assim Pela Lauren Eu acho que a Lauren não Mas Se acontecer Vai ser aquele tiro Que a gente merece Que a gente está esperando E agora no momento Chorei Só que não disse Por onde Nós temos O Nick Jonas Que estava aí No Paris Fashion Week Hoje né Mostrando aí O que ele tem de melhor Aquela maravilha Que ele é né Então merece No dia de hoje Está aí No nosso quadro Chorei Mas não disse Por onde Agora outra coisa Que me fez chorar Também Foi o negócio De uma Lauren E de uma Camilinha Curtindo coisas juntas Como assim Luiz Como assim Gente Lauren e Camilinha Curtiu foto Da Ariana Grande E ó A gente vê aí As duas curtidas Está lado a lado Quer dizer Se até o Instagram Está shippando o Cameron Está botando as duas juntas Quem sou eu Para não shippar Então não reclame Quando eu digo isso Não reclame Até o Instagram Está dizendo isso Cameron é real Está as duas juntas Parece Ima Parece Ima E na lambida De hoje Nós temos Normani E não é nem No Instagram dela Nem nada Está no Instagram Da Lauren Eu avisei aqui ontem Que a Normani Ia participar aí Do Dance with Stars Que é o Danças dos Famosos Da Ana Gringa Avisei aqui ontem Sobre isso E tanto a Lauren Quanto a Dana Estavam parabenizando aí Felizes pela Normani Nessa participação Então a Lauren Foi lá e postou No Instagram Essa imagem Então assim Essa imagem Merece Merece aquela lambida Gente Vamos lamber Essa tela desse celular Ah Luiz Mas eu já falei Com você Sou imunda Se você está Com o celular Em lugares obscenos Limpa antes Mas merece Merece ter essa lambida Aí Normani é uma hormona Dessa bicho E assim Você enxerga a imagem Dessa forma Mas eu Eu enxergo a imagem Dessa forma Porque Normani E Diana juntas É melhor ainda Porque Normani É aquele Aquele shipper Que a gente não comenta muito Mas assim A gente sente Que ali Tem um negócio Um cheiro Também é de couro Está queimando A gente está sentindo Bom gente Esse foi o Jornal Nacional Eu agradeço Todo mundo que assistiu Ficou aqui comigo Até agora Gostei muito Da repercussão Que teve o jornal ontem Então agradeço A todo mundo Que gostou Que curtiu os vídeos Que compartilhou Com os amigos Antes de ir embora Eu tenho aquele Recadinho maravilhoso Para você Você já conhece Esse recado Então vai lá Ei Está esperando o que Inscreva-se Só Inscreva-se Sim você pode E não esqueça Do like É isso aí Não esquece De curtir os vídeos Não esquece De se inscrever no canal A gente está pertinho Dos 100 mil Então vamos Alcançar essa marca O mais rápido possível A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau